O primeiro cuidado que Pedro nos dá é o seguinte, não permitir que os confortos humanos roubem a percepção da brevidade da vida. Não permitir que os confortos humanos roubem de nós a percepção de como a vida é breve. Olha o que vai dizer o versículo 7, diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Sabe, a gente vive buscando negócio, buscando dinheiro, buscando conforto, comprar uma casa melhor e tudo bem, não há problema nenhum nisso. Eu não sou contra você ter um bom carro, você ter uma boa casa, eu não sou contra você comer uma boa comida, você fazer um passeio, fazer uma viagem legal, zero problema nisso, mas o problema é quando você vive em função disso e esquece que a sua vida é breve. Você não vai durar para sempre, não. A parte mais importante da sua vida não é essa, em que as pessoas te aplaudem pelo que você tem, pelo que você comprou, pelo lugar que você foi, ou pela bolsa que você usa, ou pelo cinto que você tem, não. A vida é curta. Existe um dia, em que a gente parte desse mundo, e nessa hora, o que vai contar é onde você morou. Não é quem você conhecia, não é seu networking, que vai contar se você serviu a Jesus, de todo o seu coração, se você amou Jesus para valer, se Ele era o Senhor da sua vida. Sabe, muitos de nós estamos esquecendo que o fim de todas as coisas está próximo. Ah, pastor, a igreja primitiva era tão apaixonada, não é, pastor? A igreja primitiva era tão íntima do Senhor, sabe por quê? Porque na cabeça deles, é como se Jesus Cristo fosse voltar no dia seguinte. No entendimento deles, Jesus estava para voltar a qualquer momento. Então eles pensavam, vamos andar com o Senhor, Ele está às portas. Eles não podiam nunca imaginar, que dois mil anos depois, Jesus ainda não teria voltado, para arrebatar a sua igreja. Eles não poderiam nunca pensar nisso, para eles era questão de dias, de meses. Então eles ficavam ali convictos de que o que vale a pena é a eternidade. Em 2003, eu fui pregar na África, e eu fiquei 35 dias na África, Moçambique, Suazilândia. E aí, eu cheguei lá e escutei o melhor canto da terra. No céu vai ser canto africano. É uma coisa impressionante. Começa a mulherada a cantar, os meninos começam a fazer contracanto, os homens cantam contracanto. Um negócio assim, é um coral que você fica assustado. Assustado. E aí eu comecei a ouvir a música, eu perguntava, está falando de que essa música? Porque era em dialetos. E aí eu escutei músicas como essas aqui, Cumbera Cussá, Cuiá e Socumbera, Cumbera Cussá, Iová e Cumbera, Cumbera Cussá, Iová de Cumbera, Cumbera Cussá, Cuiá e Socumbera. Poderia cantar o resto, mas hoje eu vou poupar vocês. E eu perguntei, fala de que essa música? E a música fala, nossa esperança está na volta de Jesus. Nossa esperança está no encontro com o Salvador. Sabe por quê? Porque lá eles não têm os condomínios de Alphaville. Lá eles não têm os restaurantes uruguaio. Lá eles não têm a opção de falar, hoje eu vou comer um japa. A vida deles é bem doída. Muitas vezes o banheiro é fora da casa, um buracão no chão, cercadinho com bambu. Então, nesse mundo aqui, eles não têm muita expectativa. A expectativa deles está totalmente focada na eternidade.